Bom gente, antes de começar o assunto principal desse vídeo, eu queria dar um comunicado rápido pra vocês. Queria falar pra vocês que eu tenho meu servidor no Discord e o servidor está com 1k de membros, então entra aí que você vai ser muito bem-vindo. E também gente, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho também pra receber a notificação quando eu lançar vídeos novos. Porque o YouTube não está recomendando tanto assim meus vídeos, mas eu conto com a ajuda de vocês e é isso. Bom, antes de tudo eu queria estar falando pra vocês que eu estou um pouco fanho porque eu estou equipado, então esse é o motivo da minha voz estar um pouco diferente no vídeo de hoje. Mas com um caso tão pesado, velho, como esse, eu não poderia deixar de gravar e falar pra vocês sobre o que aconteceu com esse TikToker de Roblox. E as coisas tenebrosas que esse moleque fez aqui na internet. Cara, não é novidade nenhuma que hoje em dia vivemos em uma sociedade onde a mentira para essas pessoas é a coisa mais certa a se fazer. Ainda mais se por meio dela você vai conseguir conquistar os objetivos, seja seguidores, fama, dinheiro, enfim. Já vimos diversos casos de youtubers e influenciadores de vários lugares praticando coisas horríveis. Ainda mais mentindo em assuntos tão sérios e graves como o caso do assunto de hoje. Pra quem não conhece esse cara, que eu também não conhecia, ele é um TikToker conhecido como Tyler, que acabou fazendo diversas coisas horríveis aqui na internet. Por meio do seu perfil lá no TikToker. E também do seu vendedor do Discord. Vou tentar dar uma resumida aqui pra vocês e falar o que esse moleque acabou fazendo, velho. Porque, mano, beira ao absurdo o que ele acabou fazendo. A primeira coisa que eu vi logo de cara foi que ele mentiu que teve câncer. Pois é, cara. O cara usou de uma doença muito grave para conseguir chamar a atenção das pessoas e fazer com que elas simpatizassem com o seu caso. E assim ele iria conseguir atrair muitos seguidores para sua conta lá no TikTok. E caso vocês tenham dúvidas em relação a isso, foi o próprio namorado dele que expôs ele na internet. Onde ele mandou essa mensagem para ele, falando que mentiu a respeito de ter câncer. Isso prova mais uma vez que as pessoas, elas não se importam com mais nada hoje em dia. Porque como eu já falei, cara, mentir com algo tão pesado e forte assim é algo muito problemático e doentio. Se você for uma pessoa que quer ter muitos seguidores, velho, lute para conseguir conquistar seu espaço na internet. E não venha para a internet mentir, ainda mais envolvendo uma doença tão grave, velho. E o pior foi que você ainda disse que só tinha 5 meses de vida, o que também era mentira. Infelizmente mentir hoje em dia para conseguir ter views é algo que se tornou bem rotineiro. Já vimos diversos casos bem estranhos e doentios de pessoas que mentiram sobre ter doenças para conseguir chamar a atenção do público. Como a streamer que mentiu sobre ter câncer e logo depois confessou. E também as milhares de pessoas no TikTok que fingiram ter torete. E agora mais uma pessoa veio na internet mentir para conseguir ter views atrás de uma doença. E óbvio que estava dando certo para ele, porém ele não se contentou apenas com isso. E o caso desse cara foi ficando cada vez mais pior. Além dele inventar essas mentiras que ele tinha câncer, ele também falou que ele era órfão. Mas depois das pessoas terem atacado ele, tacado um hate nele, ele acabou falando que iria falar para os seus pais que estavam sendo perseguidos na internet. Mas como assim, mano? Você não falou que era órfão? Do nada, seus pais apareceram, seus irmãos... Cara, isso é bem estranho, né, mano? Só que essas mentiras não são as únicas coisas que esse cara acabou fazendo, velho. Além disso, tem vários atos dele sendo transfóbico e racista no seu servidor Discord. Eu não vou estar entrando em detalhes mais profundos sobre esse caso, pois isso me deixa muito enojado, velho, ver tudo isso. Vou estar deixando na descrição aí o vídeo do Caramelo Melado, que fez o vídeo mais detalhado sobre o caso. Mas o que eu queria falar mais a respeito desse caso é que, como eu vi nas prints, esse TikTok, ele tem apenas 9 anos de idade. Cara, isso me deixa ainda mais preocupado. Primeiro saber que ele é apenas uma criança e já teve um relacionamento, velho. Começa por aí, mano. O moleque tem 9 anos de idade e já teve um relacionamento com uma pessoa. O que aí já é totalmente errado, ainda mais pela idade dele, que é o moleque que só tem 9 anos de idade. Que fora suas outras atitudes, como ele mentiu sobre ter câncer, como ele também atacou várias pessoas no servidor Discord sem pudor nenhum. Ele demonstra ser uma pessoa que não tem empatia por ninguém e, tipo, se dá vontade pra ele xingar aquela pessoa e falar que ela é aquilo que ele está falando, ele fala. Ele não tá nem aí com isso. E o pior é que ainda tem um áudio dele falando coisas racistas contra outra pessoa. É, cara, é um negócio que, sinceramente, não dá pra você digerir ou falar que uma criança de apenas 9 anos de idade tem esse tipo de pensamentos. Mas é, infelizmente, ele não é uma única pessoa que faz essas coisas na internet. Há diversas outras pessoas que também são menores de idade e tem essa mesma mentalidade. O que me deixa ainda mais preocupado é saber que existe milhares de pessoas e crianças assim aqui na internet. A gente só depara com crianças fazendo coisas erradas na internet, mano. Isso é muito, mas é muito preocupante. Olhem a mentalidade desse moleque. Ele apenas com 9 anos de idade já fez tudo isso. É realmente muito preocupante a gente ver uma criança fazer isso. E o pior seria se alguém processasse ele. Porque quem iria pagar pelos atos de irresponsabilidade dele seria seus pais. É lamentável a gente ver pessoas com essa idade que já tem pensamentos assim. Eu não sei se eu culpo a educação dos pais ou a sociedade em que vivemos. Infelizmente, hoje em dia, isso já se tornou algo bem comum de acontecer. Crianças fazendo coisas erradas na internet e achando isso a coisa mais linda do mundo. Então, como forma até mesmo de proteger até ele mesmo e os seus pais, denunciem as contas dele lá no TikTok. Para que ele não publique mais vídeos assim, como ele está praticando coisas erradas e até criminosas, isso pode fazer com que ele sofra consequências muito graves para a sua vida. E até mesmo pode prejudicar a vida dos seus pais. Porque ele vai estar conseguindo fazer aquilo que ele tanto queria. Chamar a atenção das pessoas e ainda mais da forma negativa. E com isso, ele vai conseguir chamar a atenção de haters. E vocês sabem muito bem como são os haters na internet. Eles vão até o fim para causar destruição das pessoas. Não importa se ela é maior de idade ou menor de idade. Velho, eles não se importam com isso. E ainda mais quando esse cara tem um histórico terrível aqui na internet. Eu não tenho muita coisa mais a falar sobre esse caso para vocês. Eu apenas tentei dar uma resumida do que aconteceu com o ex-TikTok de Roblox. E dessa situação tenebrosa que ele acabou fazendo por lá. E também no seu servidor Discord. Ah, e só mais uma coisa. Eu fiquei sabendo que tem um nude dele rolando por aí na internet. Então se vocês verem isso, cara, não compartilhe com ninguém. Afinal, lembre-se que ele é apenas uma criança de 9 anos de idade. Enfim, obrigado a todos e até o próximo vídeo.